A CIDADE NO BRASIL Que maravilha! O que é que se lata? O que é que se lata? A CIDADE NO BRASIL Música POR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Parabarelo… Mas logo estou no parque, os pares que me trogo todo o que era visto que tu está na ação Isto está cansado sou família, espero que tu não me apresou a tração tá mieux Os pares estão bem muros, todos carregados Chega a gente se aflata, seja a barral Os pares estão certos, querem-se validos Estou organizado, nos querem mal Ai, 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 já que a gente se abitua Ai, 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 já que a borga continua Já que o rio mora, levoa, seja o fio afundo, vai Os pares estão em sexo, os setos estão valsos Os pares estão modernos com os pés no chão Os trios estão cruzados, são fama e as ferro O tempo é a razão e o lendário Os pares estão em frutos, os pares estão em artes Na igreja, são frutos ou já era em nó Os pares estão certos, querem-se validos Não se demoralizar, nos querem mal Ai, 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 ai... Ai, 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 ai Música 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 Foda-se, é um riso tão grande estar aqui. Eu da última vez toquei nesta sala, toquei sozinho, quer dizer, sozinho eu primeiro, depois os tocou o Nuno Prata, e estavam 5 ou 6 pessoas na plateia. Quer eu, quer o Nuno Prata, pelos afogados do Nuno Prata, já éramos fenomenais na altura, mas ninguém nos viu bem, e agora é isto. Vou dizer que o Nuno Prata estava aí, por isso, bom, salve, é a matéria-prima do porco. Aplausos. 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 Aplausos.